Eu tenho a impressão que no outro alcance a nossos amigos E tudo é mais bonito e mais alegre quando nós nos encontramos Existe tanta coisa em comum entre nós dois que me fascinam Eu acho que nasci para ser seu e você para ser minha mãe Olhando em seu olhar os nossos olhos dizem tudo o que sentimos Das coisas que falamos e dos beijos que trocamos descobrimos E a felicidade só depende de nós dois vivendo Por isso a impressão que em outra ocasião nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez a amaremos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez a amaremos Amém 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 Amém